Cosmos Works é uma solução de análise de projeto totalmente integrada ao software SOLIDWORKS. Ela fornece soluções para análise de tensão, frequência, flambagem, térmica e otimização. O Cosmos Works permite que você melhore a qualidade dos produtos, indicando como os modelos do SOLIDWORKS se comportam, mesmo antes de serem construídos. Neste exemplo, uma análise estática linear será executada em uma montagem de tubulação para simular as condições operacionais reais nas quais o projeto será executado. Primeiro, precisamos aplicar as restrições à montagem. Esta ação simulará como ela será fixada na rota de tubulação real. A interação direta do usuário do SOLIDWORKS usa símbolos em 3D para mostrar como as restrições e cargas são aplicadas aos seus modelos. Em seguida, a carga necessária será aplicada à montagem. O Cosmos Works fornece muitos tipos de cargas diferentes. Dessa forma, você pode determinar o efeito da força, pressão, torque, cargas de atrito, gravidade ou forças devido à rotação. Para este exemplo, aplicaremos 23 kg por polegada quadrada de pressão à rota de tubulação. Para o projeto real desta rota de tubulação, os componentes serão conectados com parafusos. O Cosmos Works permite que você aplique os conectores para simular o comportamento de um mecanismo sem ter que criar geometria detalhada. Você pode definir conectores de rolamento, rígidos, de mola, de pino, de parafuso, com suporte de elástico, de vínculo e de solda a ponto. O uso de um conector de parafuso é fácil. Basta selecionar o tipo de parafuso e a face de contato. O Cosmos Works faz o resto do trabalho para você. Ele determina o tamanho do parafuso, o comprimento da haste e também o local da porca. O Cosmos Works inclui uma ampla biblioteca de materiais. Dessa forma, você pode analisar precisamente seus componentes. Neste exemplo, você atribuirá material aos seus conectores. Se necessário, você também pode incluir a massa dos parafusos na análise. Para este exemplo, sabemos o torque usado para apertar o parafuso. Dessa forma, o parâmetro é adicionado à análise. O Cosmos Works ajuda a automatizar o processo de análise. Como ele reconhece que os furos adicionais do mesmo tamanho estão na montagem, o Cosmos Works permite que você use vários conectores de forma rápida e fácil. Agora, vamos adicionar um conector de parafuso padrão a outros componentes do projeto. Você pode incluir componentes adicionais posicionados entre a face de contato do parafuso e da porca. Como com os conectores anteriores, os parâmetros conhecidos são adicionados e os conectores adicionais são aplicados automaticamente. Com todas as restrições e cargas aplicadas, agora podemos analisar o projeto de montagem de tubulação. O Cosmos Works oferece uma variedade de ferramentas de visualização de resultados que permitem que você obtenha insights valiosos no desempenho de seus modelos. Para este exemplo, exibiremos uma plotagem de tensão em 3D. As diferentes áreas coloridas representam como as cargas são aplicadas aos componentes, incluindo a deformação do corpo, conforme a carga é transmitida através da montagem. Para verificar como os componentes individuais de sua montagem são executados, você pode ativar uma vista explodida, e em seguida, reexibir a plotagem dos resultados da análise. Com o Cosmos Works, você pode ir além dos cálculos manuais. Cosmos Works é uma solução de análise de projeto totalmente intelectual.